Eu acho que a fila agora leva ele para as bobas. Eu acho que é lá. Caraca, porra, rapaziada. Diga aí, Steven. Diga para a cor da água. Não tem caber não. Estão lá na praia. Vou banhar aqui agora. Olha lá. Olha lá. Perra, moral. Perra, putanga. Vai embora. Troca, troca, troca. Estou prescindo agora. Olha lá. Porra, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Capete, né? Capete. Fiquei agulhado agora. Alicate? Olha, agora aí é que eu tiro, amigo. Toma. Como é que faz? Abre, abre a boca. Porra, é por isso que eu falei para você. O seu é um baita de alicate, né? A parte de baixo você pega, aham. Da boca, né? É. Tá bom, hein? É que a gente tira para a gente fica atuando desse jeito. Taaaah! Um alicate aqui é isso. Não viu? Aproveita a oportunidade e rio. Eu mandei na bico dele. é o noob na pescaria foi simbora foi para a vida 2 a 0 e ela ia atrair a bonita enroscou vamos arrumar arrumar já foi embora eu vou por fora mano passou alicate na bicha é moçada trouxe um noob para pescar hoje e é só ele que tá pegando traíra aí ó na esquinha dog da storm e é pescador de traíra aí vai me dar taca viu galera vai lá vai para a vida a vida a vida que se o zezinho tivesse aqui você não ia para a vida não é e aí e aí e aí e aí e aí Ué, bateu lá embaixo, dá um alicate de bico aí no bico, eu vou soltar ela daqui, não só de bico. Fui, pavila. Fui, pavila. Olha, velho, de novo. Desculpa, vou ter que empatar. Ah, curisona. Ah, meninona. Eita, porra. Não conta, não, hein? Vamos lá, vamos para a vida. Vai-te embora. Vai para a vida. Vai para a vida. 2 a 2 a 1. Vai para a vida.